Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tô de volta pro segundo vídeo do dia, segunda edição do Todd News. Já saiu uma edição ao meio-dia, falando bastante coisa legal. Saiu um pouquinho atrasado, né? Não foi meio-dia, foi quase uma hora da tarde. Aliás, acho que foi uma hora da tarde. Mas o vídeo tá bem top, tô falando até de uma treta de Mbappé com o Jordi Alba no meio do jogo que teve terça-feira entre Barcelona e Paris Saint-Germain. E já que eu falei de Liga dos Campeões, deixa eu te mostrar um trecho da entrevista de Erling Haaland depois do jogo de ontem contra o Sevilla, em que ele falou que se inspirou muito no hat-trick de Mbappé e agradeceu ao francês por isso. Eu acho muito da hora quando o jogador aí elogia o outro e cita essa rivalidade sadia, né? Viu o outro marcando três gols e falou, eu também tenho que jogar bem. Se empolgou e realmente Erling Haaland fez a diferença pelo Borussia Dortmund ontem marcando dois gols. Pra mim, Mbappé e Haaland são o futuro do futebol e com certeza vão disputar a prêmio de melhor do mundo lá na frente, hein? Pode escrever o que eu tô falando. Nesse vídeo eu vou te contar bastante coisa legal, então se prepara porque tá começando mais uma edição do Todd News. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do volante Jadson Silva junto à equipe do Cruzeiro. Com 19 anos, o jogador assinou o contrato com o Massa Bruta até dezembro de 2025 e para adquiri-lo, o clube paulista pagou 5 milhões e 400 mil reais por 80% dos seus direitos econômicos, onde os outros 20% continuam sendo do Cruzeiro para render uma grana numa possível venda futura. Lembrando que esse valor será dividido com o esporte que ainda detinha 40% dos seus direitos. O próximo jogador que deve chegar lá no Red Bull Bragantino é Pablo, que vem do Vila Nova por empréstimo até o final de 2021. O clube venceu a disputa com Santos, Fluminense e Atlético Mineiro, que também conversavam pela contratação do jogador. Pelo menos é o que informou Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes. Lá no Cruzeiro também tem reforço novo e ele é Bruno José, que assinou o contrato válido por quatro temporadas. Ele é o sexto reforço confirmado para a temporada 2021. E no negócio não foi gasto nada, já que o atacante rescindiu seu contrato com o Internacional. Para não deixar o Colorado de mãos abanando, o Cruzeiro repassou outra porcentagem dos direitos econômicos do Meia Maurício ao Inter, que agora passa a ter a maioria dos direitos econômicos do atleta. Já por outro lado, Bruno José passa a ter a maioria dos seus direitos pertencentes ao Cruzeiro. Claudinho, meia do Red Bull Bragantino, é um dos jogadores mais em alta no futebol brasileiro hoje em dia, e com isso desperta interesse de vários times do Brasil e também da Europa. De acordo com o jornalista Daniel Perrone, o São Paulo mostrou interesse no jogador, mas logo que fez a primeira sondagem, já se assustou com o valor pedido pelo Red Bull Bragantino, que deve girar em torno de 23 milhões de euros, ou seja, 150 milhões de reais. O São Paulo, diante disso, já nem sonha mais com o jogador, já que o orçamento para investir em novas contratações para a próxima temporada gira em torno de 40 milhões de reais. Então tudo indica que Claudinho deve ir embora para a Europa na janela de julho. E a imprensa alemã fala que o Leipzig é um dos mais fortes na briga por ele. Claudinho está jogando muita bola aqui no Brasil, é um dos jogadores mais em alta, é artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols. O cara está absurdo, mostrando que joga muito lá na meiuca, né? O que vocês acham? Ele já está pronto para jogar lá na Europa? Lembrando que além do Leipzig, tem times da Espanha e também da Itália interessados em contratar o jogador. Um time da Arábia Saudita fez proposta lá para o Red Bull Bragantino em janeiro, mas o jogador não mostrou interesse em jogar na Arábia. Ele vai continuar no Bragantino até o meio do ano e depois realmente deve fazer uma mudança para a Europa. Lembrando que a muda recisória dele para sair para times de fora do Brasil é de 60 milhões de euros. Mas o Bragantino sabe que não vai pegar esse valor, então ele deve ser negociado por um valor menor, beleza? Eu quero saber na sua opinião se Claudinho já está preparado para jogar na Europa e também se ele já merecia uma chance na seleção brasileira. Coloquem nos comentários. Agora que eu já falei do Brasil, eu vou te lembrar de deixar o like no vídeo, martelo o botão do joinha porque ajuda pra caramba e também se inscreve no canal, faça parte da família Todd, compartilhe com seus amigos, familiares, fala que aqui é o lugar que a pessoa vai ficar bem informada em relação ao futebol no nosso país e também na Europa. E pra finalizar, dá uma olhada se o seu sininho está ativado, tá? Porque o sininho é quem vai fazer o YouTube te mandar notificações sempre quando sair algum vídeo novo. Agora, vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa? Nessa semana tivemos quatro jogos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde Mbappé marcou um head-trick contra o Barcelona e foi eleito o melhor da partida. Mohamed Salah fez um gol na vitória do Liverpool em cima do Leipzig e foi eleito o melhor. Sérgio Oliveira comandou a vitória do Porto, levando o prêmio de melhor jogador do jogo. E por fim, Erling Haaland marcou dois gols contra o Sevilha e foi o melhor em campo. Então agora os quatro jogadores disputam o prêmio de melhor jogador da semana lá na Liga dos Campeões. Eu quero saber na sua opinião qual foi o melhor jogador da semana, quem fez a diferença, e cara, tá bem difícil, hein? Esses quatro jogadores fizeram a diferença, mas pra mim o Mbappé leva em primeiro lugar, porque jogou contra o Barcelona lá no Camp Nou, o cara não se escondeu, marcou um head-trick, foi absurdo. Em segundo foi o Erling Haaland, que jogou muito e marcou dois pelo Borussia. Pra mim, esses dois aí, primeiro e segundo. Eu quero saber a sua opinião, coloca nos comentários. O zagueiro Rafael Toloi deve ser mais um brasileiro a defender outra seleção, sem ser a nossa, por falta de oportunidades. O jogador, que já mora na Itália há mais de cinco anos, obteve cidadania italiana e foi autorizado pela FIFA ontem a ser convocado para atuar na seleção da Itália. Aqui no Brasil, ele somente foi convocado pela seleção sub-20 e nunca entrou em campo pela seleção principal. Já na Itália, como está em boa fase na Atalanta, ele tem grandes chances de já ser convocado por Roberto Mancini para as eliminatórias da Copa do Mundo e até para a Eurocopa, que acontece neste ano. Kylian Mbappé continua sendo um dos principais assuntos na Europa após a atuação de gala contra o Barcelona nesta semana pela Liga dos Campeões. Após o jogo, ele comentou que ainda estava pensando sobre a renovação de contrato e afirmou que não havia nada acertado com o clube ainda. Então, hoje, quinta-feira, o jornal Le Parisien publicou uma matéria falando que o Paris Saint-Germain já estabeleceu o preço que deseja para vendê-lo na próxima janela e ele seria de 200 milhões de euros. Como a Helena está em cima do muro sobre seu futuro, o clube já achou melhor avisar os interessados, Real Madrid e Liverpool, que para contratá-lo vão ter que fazer loucuras. A publicação também detalha que Mbappé já avisou que deseja receber 30 milhões de euros por ano de salário, ou seja, para renovar com o Paris Saint-Germain ou para assinar com uma nova equipe. O Paris Saint-Germain realmente no brinque-serviço já meteu ali 200 milhões pelo Mbappé, que é um preço fora da realidade do futebol, acredito eu pelo menos, né? Já que o Paris Saint-Germain é um dos times mais ricos do mundo e que possivelmente poderiam gastar esse valor para contratar, mas eu ainda duvido. Eu não sei se algum time tem essa bufunfa ou se vai fazer uma loucura dessa de pagar 200 milhões, ainda mais porque a pandemia trouxe muitos problemas financeiros para todos os clubes. Ninguém escapou, está todo mundo com problema aí no caixa, tá? Eu acho muito difícil alguém bancar esse valor e contratar o Mbappé por 200 milhões. O salário dele também está um pouco alto aí, 30 milhões de euros por ano. Vamos ver se vai ter alguém disposto a pagar isso e até se o Paris Saint-Germain vai estar disposto a pagar esses 30 milhões de euros para ele, tá? Porque, mano, se juntar o salário do Mbappé com o do Neymar, meu amigo, o negócio fica absurdo. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Tote News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo que eu falei hoje. Deem as suas opiniões. Você acha que Rafael Toloi merecia uma vaga na seleção brasileira ou pelo menos uma chance? Claudinho também merecia uma chance? Coloca nos comentários a sua opinião sobre tudo. Bora bater aquele papo, ter uma discussão sadia. E não se esqueça de colocar também quem que você acha que merece levar o prêmio de melhor jogador da semana na Liga dos Campeões. Tamo junto, galera. Valeu. Até amanhã. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.